Sou eu, velho faceta, que todos vinham falar. Brinco pouco e sou fiel, batuta da capital. Muito boa noite pra quem chegou, boa noite pra quem tá de chegada. Sou eu, velho faceta, que gosto da caçoada. Muito boa noite, eu já lhe dei. Outra boa noite, quero lhe dar. Boa noite, o policiamento deste formoso local. Boa noite, o policiamento, que todos são braços de rei. Se não existisse polícia, no mundo não tinha lei. Sou eu, velho faceta, mercânico dessa cidade. Endreitador de bicicleta de pau, carroça de burro, engenho de quebra-cana, Cilindro de padaria, motor de luz, outros intelectuals qualquer. Primeiro que tudo, segundo que nada, meus prezados amigos, terminou a boa noite. E agora, os 25 bichos. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Aí diz um alvo é destruir, diz dois reais, daí o povo carrega, cai, já diz a barboleta. Não, mas o cachorro, ele lá se pareja, fazendo sua defesa, peluza, furidava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Aí, lá vem a cabra, com o xixi pra trás. Aí diz um alvo é destruir, lá vem a cabra, com o xixi pra trás. O camelo também vai em cima de seu mantidão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Aí, oito é o camelo, ele soa andar sutil. E oito é o camelo, ele soa andar sutil. A cobra chega do ninho em cima do pé do cristão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Aí, oito é o cavalo, ele é um bicho bastante. E oito é o cavalo, ele é um bicho bastante. Sem medo do alespante, com aquele trombão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Aí, oito é o galo, não gosta de diriceiro. Aí, oito é o galo, não gosta de diriceiro. Bate aves como um milho no aqueiro do terreiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Quatorze é o gato, é danado de leão. Quatorze é o gato, é danado de leão. Chega na beira do fogo pra rodar o meu pirão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Ai, quinze é jacaré, que é um bicho lagoeiro. Oi, quinze é jacaré, que é um bicho lagoeiro. Vou tirar o meu dinheiro e dezesseis é o leão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. É dezessete, é um macaco, que é bicho de bisoleta. É dezessete, é um macaco, que é bicho de bisoleta. Que sobe no pé de pau e pega fazendo careta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Oito, oito, é o porco, que é um bicho do trambão. Oito, oito, é o porco, que é um bicho do trambão. Se come na gamela e pega derrama no chão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. Pois eu falei no porco que é um bicho do trambão. Dizem que eu falei no porco que é um bicho do trambão. Dezoito é o porco e dezenove é o pavão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, para dois, faltam três. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 É aquele que eu falei no foro Que eu não gosto de turulú É aquele que eu falei no foro Dentro da maia do sul 19 é o pavão e 15 é o peru 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 E a gente canta isso e tudo é pelo comum A gente canta isso e tudo é pelo comum Eu falei um bicho e o foro é 21 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Eu ando devagarzinho e a mim ninguém te sigue Eu ando devagarzinho e a mim ninguém te sigue E 21 é poro diz e 22 é pique 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Menino eu vou dizer, pois eu não sou gosto luxo Menino eu vou dizer, eu não sou homem de luxo E 22 é pique, diz e 23 é urso 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Eu pra cantar embolada, tô de gente, tô de lado Pra cantar uma embolada, tô de gente, tô de lado E 23 é urso e 24 é o viado 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 Eu pra dizer a você, e quando ninguém me ataca Eu pra dizer a você, aí ninguém me ataca Se sair eu ferrado, você disse pra recata 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 De falar pela verdade, conheço a quem eu não minto De falar pela verdade, conheço a quem eu não minto De 24 é viado, de 25 é só 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, para 12, faltam 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 11, 12, faltam 3 12, 3, 6, 7, 9, para 12, faltam 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1, 2, wiltam 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 11, 11, 12, effective tom 3